Oi meus amores, o vídeo de hoje é com maquiagem especial para o fim de ano Especificamente para o Natal Eu já estou aqui de dourado, no clima natalino E fiz uma maique maravilhosa para vocês Com olho tudo, boca nada Que é na verdade a minha favorita Mas eu usei um toque de cor nos olhos Uma sombra mais avermelhada com toque de coral Que vai ficar maravilhoso para o verão aí do Brasil Eu usei uma paleta que vocês vão amar Porque faz parte de um grupo de paletas novas A MAC lançou a coleção MAC Girls Que são seis paletas de edição limitada Tem a Prissy Princess, Fashion Fanatic, Basic Bitch E adoro os nomes, esses nomes são muito criativos E tem essas outras três aqui que estão em minhas mãos Que eu posso criar tutorial com cada uma delas para vocês Mas a que eu escolhi hoje foi a Mischief Minx E elas são super divertidas, a embalagem é linda Eu acho que é uma ótima opção para dar de presente para a amiga E o mais legal é que cada paleta tem uma personalidade Você olha para cada paleta e fala assim Ah, essa faz mais a cara da tal amiga Eu usei essa aqui que tem uns tons mais quentes Mais terrosos, que é a minha cara Cada paleta traz nove cores de sombras e um iluminador Essa aqui tem estampa de Animal Print Essa aqui é a Rockin' Rebel Que é mais bold, é mais ousada Ela é camuflada no azul, verde e preto E as cores dentro são lindas Tem tons de prata, azul, verde E tem a Power Hungry Que é douradinha E é uma paleta para quem é mais básica Ou está nos dias mais básicos É aquela paleta básica para todo dia Que tem tons mais neutros Então hoje eu vou ser a Mischief Manx Mas amanhã eu posso ser a Power Hungry Então essa coleção que eu achei mais legal é isso Cada dia você pode ter uma personalidade diferente E é isso, né gente? O legal é a gente poder ser livre Para adotar o estilo que a gente quiser E eu acho que é essa a mensagem dessa coleção da MAC Como eu falei, elas são perfeitas para o fim de ano Se vocês quiserem, eu posso fazer um review mais detalhado dessas aqui Mas já resolvi usar uma no tutorial de hoje Que vocês adoram produtos novos E elas já foram lançadas no Brasil, no e-commerce, no website da MAC Em novembro, então elas já estão disponíveis para vocês aí, tá? Eu vou deixar os links abaixo Ok? Então eu espero muito que vocês gostem do tutorial Espero que vocês recriem junto comigo Espero que o seu Natal, que as suas festas de fim de ano Sejam muito abençoadas E celebrar muito com essa maquiagem linda Então vamos lá começar Ok, vamos lá começar Eu já preparei a pele com base corretiva Então use aí a base corretiva que você prefere Que dura mais para essas ocasiões Já comecei a fazer contorno aqui desse lado também Mas esse lado eu vou fazer inteiro com vocês, tá? Vamos começar no olho Primeiro eu vou aplicar um fixador de sombras Em toda a pálpebra Então hoje eu vou usar a paleta Mischief Manx da MAC Que tem essa embalagem linda Foi a que eu escolhi para o tutorial de hoje Que eu acho que é perfeita para o meu tom de pele E para uma maquiagem quente assim Quem for usar dourado principalmente As cores são lindas como eu mostrei no começo do vídeo Ó, então eu vou começar com essa sombra maravilhosa aqui Que é um coral com um pouco de brilho Vou pegar com um pincelzinho de esfumar E vou esfumar aqui o côncavo Essa cor é maravilhosa para a pálpebra também Mas hoje eu vou usar aqui no côncavo Porque vai fazer um degradê lindo Com a sombra mais avermelhada que eu vou usar Aproveito com um pincel menor e a mesma sombra E vou passar aqui abaixo do olho E gente, essas sombras são super pigmentadas Como todas as sombras da MAC Tem uma ótima duração E aí, próximo passo Vou pegar essa sombra aqui Linda, mas avermelhada É um tom mais terroso Com um pincel de pálpebra Desde o canto externo do olho até o canto interno E aí, ó, com um pincel menorzinho Eu esfumar a mesma sombra Vou passar aqui embaixo do olho Para misturar com aquela mais laranjinha E aproveito e esfumo aqui no côncavo Agora, essa sombra marrom opaca A combinação de cores dessa paleta é incrível, gente Ó, dá para fazer muito look legal Marrom bem aqui no côncavo Para dar uma aprofundada Bem de levinho, com a mão Nunca pesa a mão, viu, gente? Não tem necessidade Pronto, agora eu vou pegar essa sombra aqui Mais rosê Ó, e vou passar aqui no canto interno do olho Que vai dar um pontinho de luz E deixa a maquiagem mara Ó E aí, passa um pouquinho dela Misturada com a dourada Aqui em cima, ó Pronto Agora, vou pegar um lápis marrom Vou passar na linha d'água Em cima e embaixo do olho E agora, com o pincelzinho bem retinho e fino Vou pegar a sombra marrom novamente E vou passar aqui bem rente aos cílios Só para dar uma escurecidinha e marcar mais o olho Só aqui embaixo, tá? E ó, é isso para sombra Muito facinho de fazer Nem vim falar que é difícil, viu? Porque não é Agora eu vou passar a máscara de cílios A Bold and Bad Lash Da MAC Eu amo essa embalagem, gente É a coisa mais linda Que é uma máscara perfeita para usar com essas paletas Porque é Bold and Bad E aí ela tem dois aplicadores, ó Dois brushes, dois pincelzinhos O mais legal é que o grande é para os cílios de cima, superiores E o pequenininho é para o de baixo, né? Então, eu vou usar os dois, tá? E agora um pouquinho nos cílios inferiores E aí agora eu vou colocar cílio postiço Porque maquiagem de fim de ano a gente tira muita foto E o cílio postiço faz diferença Então eu vou colocar esse aqui da Ardell E já volto Ok, agora finalizar a pele Eu vou usar esse blush da MAC Que eu amo Que é o Style Vou passar aqui Ele é um coralzinho maravilhoso E dá um iluminado lindo na pele E eu adoro aplicar ele primeiro E depois fazer o contorno Porque o contorno fica mais bonito Olha, eu aplico até aqui na bochecha inteira, ó Um pouquinho no queixo Eu pego o iluminador Da paleta que eu tô usando Passo um pouquinho aqui, ó Mais em cima E depois venho com o contorno Que vai ser o Harmony da MAC também Que é o famosinho Que eu uso há anos Desde que eu comecei a me maquiar Eu faço contorno com esse Harmony Ele é um blush, né? Mas fica perfeito pra contorno Dependendo do seu tom de pele Você passou aqui? Ah, você já entrou Achei que estava descendo a escada Então dependendo do seu tom de pele Ele fica perfeito pra fazer contorno, ó Leva um pouquinho pra testa Queixo Agora eu vou passar um iluminador cremoso Vou dar batidinhas Esse é o iluminador famoso Farsali Cremoso Ele é cremoso e ele fica em pó Quando você aplica, né? É muito lindo E aí por cima um em pó Da MAC que quebrou Ele caiu no chão e quebrou É o Oh Darling Oh Darling E aí vou pegar com um pincel pequeno Passar só um pouquinho aqui, ó E a pele vai ficar assim Ó, pra vocês que estão no Brasil É verão Eu acho que boca Agora fim de ano Como tá olho tudo com cor Eu prefiro Vou fazer essa opção de boca mais nada Tipo um batom bem nude Que eu acho que combina mais com o verão E tudo A maquiagem fica um pouco mais leve Já que o olho tá tão pesado E aí se você quiser usar o bocão Talvez tire essa parte aqui de baixo do olho Esse esfumadão Deixa só a parte de cima Que vai ficar mais bonito Mas se você tá passando o fim de ano Em um lugar mais invernal Dá super pra fazer Olho tudo, boca tudo Dá pra colocar um batom burgundy aqui Mais vinho E vai ficar maravilhoso, tá? Vou passar um lápis de boca mais nude Mais a cor da boca Vou usar o batom Creme de nude Que eu amo E vai ficar assim A nossa maquiagem De Um Eu falei A nossa maquiagem de Vai ser Oi E vai ficar assim A nossa maquiagem De Natal De fim de ano Réveillon Essa maquiagem vai ficar linda Com roupa vermelha Vinho Branca Preta Então dá pra ser pro Réveillon Ou pro Natal Mas é especial Make de Natal Viu? Espero muito que vocês tenham gostado Deixa eu tirar o zoom Pra vocês verem melhor Tô usando dourado Só pra usar de exemplo pra vocês Fiz um coque E olha como ficou lindo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês possam recriar Essa maquiagem junto comigo Quero desejar um Feliz Natal Pra todos vocês Que seja ao lado de pessoas que você ama De família De amigos E que a gente não se esqueça De agradecer a Deus Por todas as bênçãos desse ano Por todas as coisas boas E principalmente Pelo simples fato De viver Da nossa existência Então Feliz Natal E a gente se vê Na próxima semana Um beijo Fiquem com Deus Mua 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 Mua